Olá, hoje eu vou dar uma dica aqui de segurança, tá bom gente? É muito comum aqui, já aconteceu, já ouvi bastante relatos já disso daí, né? Duas situações, você tem o WhatsApp aqui no seu celular, né? Aí a pessoa rouba seu celular e já tem de imediato acesso a sua conta do WhatsApp. E aí já teve casos de pessoas dando golpe, né? Pedindo para a secretária transferir valores. E pior que a pessoa recebe a mensagem, é você que está lá mandando a mensagem, né? Não é outro, a pessoa está com sua conta lá no seu celular. Então, uma das proteções aqui, também outro caso, vamos supor que você desligou sua linha telefônica, pediu para desativar sua linha telefônica, outra pessoa lá que você nem conhece, compra lá e tem a felicidade de pegar o seu número, assim que a pessoa instala o WhatsApp, já tem acesso a toda a sua conta, seu histórico do WhatsApp. Isso é um assunto super constrangedor, né gente? Então, para isso aqui, o próprio operador do WhatsApp quer criar uma solução aqui, tá? Vamos simular aqui, que é um sistema de proteção que é muito útil, em caso de roubo de celular, em caso de ativação de conta com o seu número lá que você desativou, tá? Seria o quê? Ativação do WhatsApp em duas etapas, tá? Você vai abrir o seu WhatsApp normalmente aqui, vai vir aqui em configurações, aí depois você vai vir aqui, ó, em conta, ó, verificação em duas etapas. Aí assim que você ativar a verificação em duas etapas, você vai aqui, ó, no caso ativar a senha, né? Como eu já ativei a senha do celular, você vem aqui, alterar o PIN aqui, você vai ter acesso, ó. Então, você vai cadastrar um código aqui de seis dígitos. Então, quando a pessoa ativar uma linha nova lá, com o seu número, ou alguém roubar o seu celular e for querer usar o WhatsApp, ele vai pedir uma senha para ter acesso ao WhatsApp. Quer dizer, com isso aí você já tem uma proteção, porque a pessoa não vai conseguir mais ter acesso à base de dados do WhatsApp. Mesmo que você desativou a linha e esqueceu de desativar o WhatsApp, tá? A pessoa vai ativar, vai instalar lá, vai até abrir sua conta lá, mas vai pedir uma senha que só você sabe, tá? E você graça aí, sei lá, os três primeiros números aí, os seis dígitos, né? De um número muito especial para você aí, sei lá, no meio do número do RG, CPF, sei lá, enfim, número da casa da namorada, número da casa do pai, da mãe, sei lá, tá? Mas é uma senha de seis dígitos que vai inibir, né, um usuário novo aí que comprou uma linha telefônica e vai ter acesso à sua conta do WhatsApp, ou se caso alguém roubar o seu aparelho, seu smartphone aí, né, não ter acesso ao WhatsApp, tá bom, gente? É muito legal isso daqui. E assim que você ativar aquele, sempre que você vai ligar o WhatsApp para a primeira vez, ou pedir para cadastrar uma conta nova, ele vai pedir esse PIN Number aí, que é a verificação em duas etapas. E com isso você vai estar protegido. Muito legal, né? Então se você gostou aí, ó, dá um like no nosso canal, inscreva-se no nosso canal aqui, ó, faça seus comentários, inscreva-se no nosso canal aqui e compartilhe com seus amigos aí, que é muito importante e vai te salvar de alguns apertos aí, tá bom, gente? Em caso que você desativou a linha telefônica do celular aí, a pessoa ativou o celular, não vai ter acesso mais ao WhatsApp. Em caso de roubo, sequestra, a pessoa não vai ter acesso ao WhatsApp, tá bom? Um abraço a todos aí, muito obrigado por perder um pouquinho de ver, do seu tempo para ver esse vídeo, tá? E compartilhe com seus amigos aí, que é muito importante isso, hein? Parece simples, mas é muito importante e ajuda. Um abraço a todos aí, muito obrigado e até a próxima aí. Valeu aí. Tchau, tchau.